Bom, mas assim, só é lembrar, a Marta tocou por alguns pontos aí, muito interessantes E a gente agradece o legado, a contribuição nossa, o LP, eu, o Gondil e algumas pessoas aí A gente está nesse contexto, e assim, lembrar que a gente poder, quer dizer, o nosso esforço Passa aí do processo da ditadura militar, ali não foi uma tarefa fácil, entendeu? Porque nós éramos também já naquele período ali, embora muitos garotos, mas assim, já era muito perseguido também Por pensarmos também, por sensibilizarmos e tocarmos mentes e corações, abrimos a mente de muitas pessoas Ter formador de opinião, então isso incomodava, como incomodava artistas, como incomodava também Algumas referências da política partidária, PCdoB, entendeu? E aí nesse processo você tem aí O nascendor do PT do Partido dos Trabalhadores Você tem aí o processo mais direto já, né? Já em 85, Partido dos Trabalhadores aí Da década de 80, início de 80, você tem já em 85, né? Do processo de democratização do país, saindo daquelas amarras da ditadura militar E apontando já para o processo de democratização, se nós temos aí, garantimos Aí o movimento decisivo nesse papel, juntamente com o movimento sindical, juntamente com outras categorias sociais A questão da direita já, nós temos o direito de votarmos como nós estamos votando hoje Para escolhermos o vereador, o prefeito, o governador, o presidente da república, etc, o senador, etc E daí nós, a nossa contribuição também decisiva nas conferências, como eu citava anteriormente, né? Na questão da saúde, nas conferências de saúde, nas conferências de educação, etc Daquilo que a gente estava ali já pautando E aí você combina com o processo da Constituição Federal Que também está lá, aqueles pontos que estão lá Não por acaso, tá? Então você tem ali também, antes, logo em seguida você tem ali já Antecedendo já a Constituição entre 85 e 89 Você tem ali o Carlos Alberto Caó, né? Companheiro da Bahia, que sai também deputado federal naquele momento E a gente consegue ali com ele garantirmos a criminalização do racismo no Brasil Que é a lei 7.716, né? E a gente consegue esse feito, ou seja, criminalizar o racismo no Brasil, tá? E aí quando da Constituição Federal você tem ali a questão do artigo 225, 213 Que, inicialmente, garante a preservação, a história e a cultura Arco-brasileira e africana, a questão dos terreiros, a questão da capoeira E todas as expressões Então, a nossa contribuição também na Constituição Federal Que é a Constituição Cidadã É muito importante que nós tenhamos essa referência Porque é como a Bíblia para muita gente Como também outras referências do sagrado Como um balbá para a referência para nós negros No plano da religião norte-africana Mas a Constituição Federal brasileira Ela é justamente a nossa Bíblia É um documento que a gente tem que estar ali Não somente guardado na prateleira Mas a todo momento tem que estar lá vendo É como esse documento aqui O Estatuto da Igualdade Racial Isso aqui é como se tem uma Bíblia Você não pode chegar lá e fazer como as famílias faziam antigamente Que colocavam lá uma prateleira cheia de livros Para poder mostrar que a família denunciava Livro de cultura melhor Mas todos os livros estavam ali parados Era somente para poder fazer a figuração Para outras pessoas Para dizer que aquela família tinha um livro de cultura bacana Porque estava cheio de livros na sua filha Então, mas na verdade Já faz pequeno assim Para poder você levar na bolsa Porque na hora que for para poder você reivindicar seus direitos Isso aqui, companheiro Eu posso sim entrar aqui no hospital Eu sou sacerdote de matriz africana E eu posso sim entrar no hospital Para poder fazer lá uma oração também Com o meu companheiro, minha companheira Que essa sua filha também de matriz africana E a gente matriz africana Porque antes não podia Nós não podíamos então no hospital Para poder fazer Sabe, uma oração Os heterogêneros podem Os católicos podem Todos podem Mas não podiam Então a gente Entendeu? Então assim Esse documento é um documento Que é conquista de poder também A questão da Fundação Palmares Já em 89 88 Mas 89 Depois da Constituição 89 já A gente garante com O nosso economista paraibano Celso Curtado E aí eu já Também nesse contexto aí A questão justamente No momento lá da Serra da Barriga Onde conseguimos bater o martelo Para garantir A primeira instituição No Brasil A estruturar As políticas As políticas Para beneficiar a população negra Que foi a Fundação Cultural Palmares Que hoje está vinculado Que sempre foi vinculado Ao Ministério da Cultura A Fundação Cultural Palmares Que está aqui inclusive E também que Contribui com essa cartilha aqui Que mandou aqui Para todos nós A Fundação aqui também É parceira nossa Como vocês podem ver aí Então A gente tem que estar Observando esse processo Acrescentando a fala da Marta Que ela colocou Muito bem Mas só pontuando um pouquinho Dessas questões É importante também Dessas questões A década de 90 Em 80 Por que 91 nós temos Você fala Vamos terminar com a história Importante Após década de 90 O que acontece Você tem um mundo De idades negras O Enem O Belezinha Tão famoso Falando Que também decorre De como é que nós vamos Adentrar O negro Que traz a discussão Do negro poder E como é que nós vamos Viabilizar essas políticas Públicas Além da Palmares Além da Palmares Já se tinha Palmares Na época Já se tinha a Constituição Já tinha os avanços Então em 90 Se pega toda a militância De novo E vai E vai para o Enem Até liberar Sobre essa perspectiva 91 E 88 Nós temos o primeiro congresso A gente vê todas as nossas mulheres negras Mas só em 88 O primeiro congresso Às vezes acontece Né E aí você tem o Enem E depois Nós temos A diversidade A nossa diversidade Começa a adentrar Que é o computativo A organização de mulheres negras Com a organização de mulheres negras Aí você tem as diversas entidades O negro Conem As diversas A gente fala preto Sassi As diversas entidades negras Começa a se fomentar A partir desses debates Dessas histórias das cidades Até A última conferência De 2005 Acho que foi Na primeira Que diz o que? Que lá Se tem a discussão Da política Porque a gente volta Para o debate E mais forte Para a questão dos terrenos A gente fala Da organização Que terminamos o debate Tem fórum nacional Não tem fórum Que foi para a conferência A gente ficou Sai dos terrenos Sai desse dilema Vai fazer fórum nacional Não faz Mas até nisso A CEPI Trouxe o protagonismo Hoje nós temos As entidades Intercap A Sinarab Nos postos de conselho E isso foi importante É muito importante É um protagonismo também Da parte Não só Mas dessa troca Traz esse debate Que a gente vai falar Que a gente vai falar E já foi um palco também Do movimento negro Vice-se-mães Então a gente tem esse momento Que você tem aí A construção da CEPI O governo do presidente Lula Pela primeira vez Garante A criação da CEPI E isso também Para estruturar Um outro momento Do movimento negro Porque entre 88 Com a criação da Fundação Palmares Aliás Com a Constituição Federal E no 89 No ano seguinte Com a criação da Fundação Cultural Palmares Entre 89 E 2005 Não 80 Sim 85 Mais 89 Mais 80 Então 85 Aí 88 A gente faz a Constituição Porque leva o documento Para o Ulisses Lá de Marões Para colocar lá A questão do O que está confiando O que está confiando O que está confiando Para colocar Para colocar A questão Para colocarmos A questão do Para colocarmos A questão Da Da terra Que era O artigo 68 Do A das Expulsões Cursais Transitórias Que era uma frasezinha apenas E nós fizemos ali O movimento nacional Para o abaixo-sinado De uma ação popular E fomos lá entregar O velho Ulisses Em Maranjo No Congresso Nacional Que dizia o seguinte O Estado garantirá O título de porta-terra As comunidades O que está gravado O que está gravado O que está gravado Esse processo Eu preciso Só para poder Isso A gente regulariza E ela faz a fala dela Como está restrindo também Não Pela primeira vez Na história Você tem a estrutura Das políticas de promoção Negocial A CEPI E olha os avanços Que nós temos aí Já de 2003 para cá Coisa que nós não tivemos antes Então Antes nós tivemos que fazer Uma marcha em Brasília Em 95 Colocando 40 mil Pessoas lá Em Brasília Para poder ser muito exigido Do governo Felipe Henrique Cardoso Políticas públicas Para a população negra Mas somente em 2003 É que a gente consegue Regulamentar O processo Do artigo 68 Da Constituição Federal Então temos esses avanços E aí A preta e negra brasileira É um fato Também dentro do Congresso Nacional E a gente lamentavelmente Tem o falecimento Do abdiancimento Do ano passado Mas precisamos ter também Uma juventude Se colocando No processo político Para poder Fazer a disputa Fazer o debate Para poder ocupar Não somente Nas escolas Com os gremios Com os espaços Mas também Através E dar os espaços De poder também Além de fundação Palmares e CEPIR Que também deve ser Reproduzido nos estados E municípios Mas também Nas câmaras municipais Federais As tribunais estaduais E etc Obrigado pela intervenção A preta e a gente Ajudar no debate A compreensão Também desse processo histórico E com certeza Que a Luana Vidal Ela tem aqui A Luana que faz aqui A presidente do Grêmio É diretora do Grêmio Estudantil Aqui Desse IEF Aqui De Campina Grande Luana Vidal É com você Muito obrigada Eu prometo Que eu não vou Me prolongar muito Mas Sou Luana Como a gente falou Eu gosto De me apresentar E sou diretora De ações estudantes Do Grêmio Aqui do IEF Campina Grande Durante as falas Dos nossos queridos Companheiros Eu Pude fazer algumas Anotações Lembrar de algumas Cânicas também E a coisa que eu mais Lembrei Na fala de Marta Eu não lembro o nome Do livro Camino das Revoluções Brasileiras Que é o nome da Iumbanda Ele É uma tese de doutorado Dele É um antropólogo Da USP Onde ele fala Onde ele fala Que Durante o processo Da ditadura Foi quando os nossos terreiros Foram mais beneficiados E aí eu vou lembrar o seguinte Nós somos beneficiados Porque eles precisavam De alguma coisa De nós Nunca é nos dado Nada de graça É sempre querendo É ter algum proveito Depois eu vou lembrando Do autor Eu posso mandar É Falando da ditadura Que Marta tocou direitinho A ditadura até hoje E diz processos Rodando na justiça Para as pessoas Que cometeram aqueles crimes Pagarem A escravidão até hoje É esquecida Ninguém lembra De ir atrás De quem se avisou O nosso povo Mas os ditadores Daquela época Ainda se procura Ainda se paga Não estou falando aqui Que essas pessoas Não devem pagar Devem pagar também Junto com aqueles Que nos escravizaram É Uma coisa preocupante Que eu notei Que eles sempre falaram Mas Espero de tocar É o seguinte Sempre se fala Que nós temos que estudar A África No nosso No nosso Grado curricular Por exemplo Aqui no IEF Mas A gente esquece Que Às vezes a gente até estuda Mas de uma forma Totalmente Grosselha e tosca Quer que eu dê um exemplo? Lepeque É aí Um grande estudioso Esse ano Por exemplo Eu li o Curtiço De Aloysia Azevedo Onde a deira Está colocada Como uma Digamos Uma cobra Uma prostituta Onde Rita Baiana Está representada Dizem que a gente não estuda A gente estuda Agora de uma forma errada Os cadernos negros Estão aí O professor nem toca Em sala de aula Que existem os cadernos negros Nós estudamos O Curtiço Porque A imagem do nosso povo Está lá Degradada Como a gente já sabe Como a gente vê Nas mídias Que Luana está aí Para falar do cinema Que a gente vê aí Que a gente está aí E a gente vê Obrigada Que a gente vê aí O negro degradado E ele faz isso com nós A gente estuda Agora de uma forma erronha E quando o professor Fala que vai falar de negro De uma forma digna Em sala de aula Ele é ridicularizado O professor O senhor está ficando maluco Eu vou citar agora O senhor tem um CTL Que ela foi professora daqui De história Professora da Ilma Barros Ela ensinou aqui nessa casa E quando ela ia falar Da história da África Que eu já Ela estava muito perdida De que me entendo por gente Eu nunca Eu já estudei em Europa Estudei Ásia Estudei América Mas África Eu nunca tinha estudado E quando eu entrei nessa casa aqui A professora vai falar de África E os alunos burgueses Alimentados pelo capitalismo Que derrota Está destruindo tudo Professora Para que estudar a história dos negros A gente domina o leu E pronto Mas não esquece Que aquele alicerce Que Marta disse Do quilombo Do terreiro Da capoeira Que é sobre esse alicerce Que o povo brasileiro Hoje está em cima Nós somos os alicerces Desse país Somos nós que vivemos aqui Com a coragem Para construir esse Brasil É A coisa que importa Que eu acho Para se chegar A discussão maior Que tem que existir Em torno É como Nós devemos Como os poderes públicos Devem Instituir Uma forma Nós estudamos A África Mas de uma forma Sem preconceito E mais Jair colocava aqui O tempo todo E é perfeita A colocação dele Quando ele disse Que o vestibular É um jogo de casas Marcadas Por quê? Tem algumas questões de cultura Eu nunca vi em área de cultura Da África Beneficiam Me desculpe Quem gosta Não tenho nada contra Mas calhar Os grandes artistas Plásticos Da Europa Calhar Van Gogh Calhar todos aqueles Caiu o feudalismo E cai E às vezes tem até uma pessoa Que fica rapidão Aquela questão escrota Que o negro É o coitado O bichinho Eu não vejo assim Eu vejo que a gente tem Que é corajoso A gente tem Que é raçudo A gente tem Aquele povo forte Nós não somos coitados Nós não existimos E até hoje A prova é tão grande Que nossas raízes estão aqui Que por mais que o processo De colonizar Foi tão perreio Que ele Como ela disse Eles queriam nos destruir E por a raça branca Pra cima Pra sempre Aquela epimia marcada Mas ele conseguiu Tanto que se prova hoje Que uma pessoa De etnia negra Pode ser Um cara totalmente Intelectual Como ele tem Sinceramente Eu estou procurando Um homem branco Eu não consigo comparar Eu acho que Para os cristãos Só Jesus Cristo Mas Eu acho que Esse caminho De como deve-se chegar A formação Como a gente deve Introduzir De uma forma Digamos Direitinho E eu, Luana E eu quero que a mesa Bate Se tiver alguma coisa Contra Eu sou contra Esses projetos Que o governo faz De um grupo De negros Eu não quero isso Nossa Etnia É uma etnia Como qualquer outra E eu vou ter um grupo Eu vou ter minha vaga Dentro do grupo de brancos Eu não preciso Ter um grupo especial Pra mim Eu sou um povo Eu sou cidadão Eu sou brasileiro Como qualquer outro brasileiro Eu não vou querer Um grupo especial Eu vou querer Ter parte do grupo Ter parte da sociedade Porque muitas vezes A gente se contenta Com pouco A gente se contenta Com nos separarmos E a gente vê Que essa separação É mais uma forma De racismo Tem o grupo dos brancos E os grupos dos negros Não Tem o grupo do povo brasileiro E se alguém Se a banca tiver alguma coisa Eu posso expor Mas eu sou contra Esse tipo de política Que separa Aí mais uma vez Nós estamos chachados Olha o grupo dos coitadinhos Os coitados São tão miseráveis Que não podem se misturar Então você pode fazer Um grupo separado Pra eles Eu sou totalmente contra Com esse tipo de coisa Eu acho que deve sim Se melhorar o que já se tem E nos incluir Dentro dessa Dentro dessa massa Eu acredito que Além dos problemas raciais Os problemas que Nós encontramos De racismo Do preconceito Contra as religiões Temos também O capitalismo Que eu nunca deixo de tocar Pra mim tudo faz muito parte Do grupo do capitalismo Que vem Dessa forma ferrenha Pegando de branco De negros A brancos E E nos destruindo E Eu acredito Que E aí vocês aí Eu me concentrei Perdão E Vem destruindo A massa Sem poupar Lembra-me da época Que a gente Deixava um Que eu ia com as minhas Fias Que eu desenvolvi Mas a gente Deixava um Que eu não tinha assim Boa aparência Só faltava Entre parentes Branco Hoje Isso já é proibido Mas mesmo assim Inclusive Eu tenho uma amiga Que agora eu vou entrar Onde Jair Falou De concurso público Que ela acabou De fazer um concurso Pro E a SPB No Rio Grande do Norte E ela não conseguiu Passar Botou um décimo Porque tem um critério Assim Chamado Impressões Era uma coisa De alguma coisa Pessoais Critérios Pessoais Ela disse Eu não passei Porque eu sou negra Porque ela é negra Botou um décimo Para ela entrar No concurso Ela disse Eu não passei Porque eu sou negra Tinha lá Pedagogia Conteúdo Todos os seus critérios E tinha lá Critérios pessoais E ela foi também Despontuada Ela foi fechando A banca Ela disse O que é critérios Pessoais Para vocês Vocês nem conhecem Eu vim aqui Dei uma aula Ela disse Não É a postura Ela disse Que notou Que não era a postura Era que ela é uma negra De 1,80m Com 112kg Ela disse Que notou Que foi isso Que não era nada Não Não era postura De sala de aula Era porque ela era negra E era paraibana Também Ali por cima Já era ajudando Eu ser negro Gordo e paraibano Então Eu acredito Que o que tem que sair daqui É uma proposta Para se introduzir Esse ensino De forma igualitária E conjunta Não de forma separada Porque eu acredito Que toda separação Ela é tola E é mais uma forma De fortalecer O racismo que existe Porque quando a gente separa A gente está reafirmando O que já foi feito Que foi separar A raça nobre Da raça não nobre Uma coisa que eu queria falar Que eu já ia esquecendo Que eu gosto muito De geografia E eu estava Quando o Jair começou a falar Eu estava lembrando Da questão Da transposição Do Rio São Francisco Que a gente não tocou aqui Mas eu quero tocar Bem rapidamente Porque isso é uma coisa Muito polêmica Teria que ter Outro fórum deles Para discutir Só essa transposição Mas eu quero tocar Na questão do Rio São Francisco No seguinte sentido Tem o leixo oeste O leixo oeste E ninguém lembra Que com essa transposição Muitas comunidades Quilombolas Vão ser retiradas De suas terras Para esse projeto político Que na minha vida É um projeto político Não é um projeto De beneficiamento populacional Desculpe Por favor Quem quiser rebater Por esse projeto político Muitas comunidades Quilombolas E agora eu vou falar Também que estavam Como chegaram Que foram tão brutalizados Quanto nós Muitos índios Muitos povos nativos Também vão ter que deixar Suas áreas Como os quilombolas Para esse projeto Que vai vir aí Matar a sede Do povo brasileiro Segundo eles Vão ter que deixar Suas terras Suas raízes Os quilombos E o papel do jovem Nesse tipo de movimento Tem que ser muito atuante Eu já fiz aqui Várias vezes redondas Sobre essa Essa retirada de território Porque o território É a identidade do povo E eu acredito que O povo negro É forte nesse sentido Ele foi tirado Do seu território Mas continuou Com a sua identidade Mas a gente tem Que começar Para prestar atenção Porque o capitalismo Ele tem que estar Dentro de nós Que o cabelo É crescimento É feio Que bonitinho É o Liz Igual da mulher Da novela das oito Então a gente tem Que começar A anotar esses detalhes Que é feito Pela mídia Que A gente passa É normal É normal dizer Que ter cabelo Crescimento É feio É normal dizer Que a pele negra É só a gostosona Que passa no samba Não é aquele carnaval Nós temos que começar A anotar isso E não deixar Isso acontecer Não deixar isso acontecer Com a nossa etnia Porque nós já Lutamos muito Para chegarmos até aqui E deixar esse tipo De sistema Esse tipo de coisa Destruir tudo Que foi conquistado Até hoje Então Deixem essas questões Do que eu já vi aqui Já ir falando com o Marco Sobre essa questão De separações de grupos Para os expositores Que quiserem Falar alguma coisa Expor E a Ana Me fala Agora pronto É bom que Vai ter dois debates Depois Jair e Marta Se colocam Obrigada gente Pela atenção E vamos continuar A luta Que é muito importante Para a nossa etnia Para o nosso povo Para as nossas raízes Obrigado Obrigado Obrigado.